Good Omens, do Terry Pratchett e do Neil Gaiman. Eu fui para este livro sabendo parte da história porque, como eu já devo ter repetido em mil e um vídeos, eu só tinha visto a série, pelo menos, umas 5 vezes. Portanto, eu gostei assim tanto da série. Portanto, eu não sabia o que havia de esperar do livro na medida em que... O que é que foi alterado? O que é que foi expandido? O que é que foi acrescentado? Que personagens é que foram mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas? Eu não sabia o que esperar. Contava que fosse fiel, porque todo o feedback que eu tenho lido online era que o livro... A série era bastante fiel ao livro, ao contrário. Isso ajuda ter tido o Neil Gaiman a escrever o guião e a dirigir parte da série. Portanto, há muita coisa que é bastante fiel. Há diálogos que são quase palavra por palavra do que está no livro. No entanto, tem uma coisa que eu achei muito interessante. Algumas das personagens que estão mais desenvolvidas na série não estão tão desenvolvidas no livro. E há outras personagens ou coisas que acontecem na série que nem sequer aparecem no livro. Eu acho que acaba por ser bastante complementar, apesar de eu achar que o livro tem mais presença do Terry Pratchett. Há aqui muitas coisas que eu associo à escrita do Terry Pratchett. Enquanto que a escrita do Neil Gaiman pode ser um bocadinho mais camaleónica e há aqui coisas que até pode ter sido escrito pelo Neil Gaiman. Mas, como estão junto a Terry Pratchett, soam a Terry Pratchett. E outras opções que foram feitas na série que... Isto é o vídeo de Neil Gaiman, sem dúvida alguma. Conclusão, eu adorei a obra. Claro, não estava à espera de outra coisa. Esta edição é espetacular. Eu fiquei apaixonada pelo Bentley, do Crowley, quando vi a série. Foi por isso que depois tive que comprar este livro. Porque eu tinha ali outra edição. Já tinha esta edição fantástica, com o Azirafel na capa. Porque existe... Estas edições de bolso são muito cheiras porque existe uma edição branca que tem o Crowley na capa. E depois existe a edição negra que tem o Azirafel na capa. Essa dualidade está toda presente no livro. É um livro fenomenal. Eu rimo imenso com este livro. Eu gostei mais de uma das personagens do Adam, que é o filho do anticristo. Não. O anticristo personalificado. Gostei muito mais dele no livro. Porque na série sempre achei que ele estava pouco desenvolvido. Mas quem vai para a série vindo do livro, acho que está bom. Na série é muito mais desenvolvida a personagem do Azirafel, do Crowley, que são fantásticas. Enquanto que aqui há muitos outros aspectos que são mais explorados. Uma das coisas que eu adorei neste livro, que é uma coisa que eu adoro na obra do Terry Pratchett, é... Notas de rodapé. São as melhores notas de rodapé de todos os livros que eu já tenho lido alguma vez. São as do Terry Pratchett, porque são normalmente notas recheadas de humor. E parece que são aqueles comentários entre aspas, entre parênteses. E eu sendo uma pessoa que gosto de fazer este tipo de comentários, ou que gosto de... Estamos a falar de uma coisa, mas eu sei que há outra que tem a ver. Mesmo que seja um caminho que não é aquele que a gente está a seguir, nem tem nada a ver se quer com a conversa. Mas eu acho que aquilo é relevante. Portanto, eu gosto imenso disso na escrita da Terry Pratchett. E de livros sobre apocalipse, sobre anjos e demónios, sobre... Este é talvez os meus preferidos, apesar de lá estar. Isto não leva nem para o... Ai, vamos ser todos bonzinhos. Ou... Vamos ser todos demoníacos, ou whatever, como queiram. Não vai para o fim do mundo por culpa do anticristo. Quer dizer, vai. É para isso que vai a história. Mas... É um livro que... Realça que não existe. As coisas não são pretas e brancas. Existem imensos tons de cinzentos. Esses tons de cinzentos são aquilo que nos faz de nós, humanos. E isso é fantástico. Foi uma das coisas que eu já tinha postado na série. Acho que está melhor explorado no livro. Óbvio. Mas eu continuo a adorar a série. Está fantástica. E podia ter mais um episódio ou dois para pôr alguns dos detalhes que aparecem no livro e que não aparecem no... Que não aparecem na série. Mas lá está. Isso já é uma pessoa a desejar coisas que não... Que não acontecem. Tenho imensa curiosidade em ler o guião. Porque ele foi publicado. Existem edições de bolsa e existem outras edições. Porque eu sei que houve cenas que não... Que não foram gravadas, que não puderam ser gravadas ou que foram abandonadas. E tenho curiosidade de ver isso em papel. De ver as escolhas que o Neil Gaiman e a pessoa que escreveu com ele. O guião da série. Que eu agora não me recordo do nome. Infelizmente. Tenho muita curiosidade com isso. E pronto. Fiquei fã do Good All Men. Fiquei fã do Bons Augurios. Como ficou em português. E quero... Eu ia dizer que queria mais. Mas na verdade não. Porque continuar estes livros não faz muito sentido. Principalmente ser o Terry Pratchett. Não era a mesma coisa. Mas vou querer mais na medida em que vou querer mais do mesmo. Ou seja, vou querer colecionar mais livros de Good All Men. Sejam eles as versões ilustradas. Potencialmente o companion da série. Porque sim. Porque eu gostei. Disto é talvez a pior review que alguma vez fiz um livro. Mas eu não vos tenho mais nada a dizer. A dizer que eu gostei disto. Eu gosto. Eu já gostava de escrever tudo de Jared Pratchett. Eu já gostava de escrever tudo de Neil Gaiman. O que é que vos posso dizer? Leiam um livro. Ou vejam a série. Qualquer um deles é absolutamente fantástico. Se vocês já gostarem de Terry Pratchett. Vão gostar. Se já gostarem de Neil Gaiman. Poderão gostar também. O Neil Gaiman. Como eu estava a dizer. Ele é bastante camaleónico. Está sempre a fazer coisas diferentes. O que é interessante. Mas não significa que a pessoa vai gostar de tudo aquilo que ele faz. Até agora não tenho por onde me queixar. Porque tenho gostado de tudo aquilo que tenho lido do autor. Umas mais do que outras obviamente. Mas isso faz parte. E até ao próximo vídeo. Digam-me se já leram Good Omens. Veram a série. Ficaram interessados. E não vos falei muito sobre o livro sequer. Mas... Enfim. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.